Eu não quero ficar mais aqui Mais um pouco na sua vida é tudo o que fui Mais um pouco na sua vida é tudo o que fui Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores Nem falar dos meus dissabores Cansei de sofrer Vou tentar Outro mundo lá fora Largo tudo e vou embora Eu não fico mais aqui Mais um pouco na sua vida é tudo o que fui Mais um pouco na sua vida é tudo o que fui Vou esquecer para sempre o passado Compre o passado e as minhas dores Nem falar dos meus dissabores Cansei de sofrer Vou tentar Outro mundo lá fora Largo tudo e vou embora Eu não fico mais aqui Mais um pouco na sua vida é tudo o que fui Mais um pouco na sua vida é tudo o que fui Mais um pouco na sua vida é tudo o que fui Mais um pouco na sua vida é tudo o que fui Tchau, tchau.